Lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e lá fora... Eita porra! E aí rapaziada que assistiu a FITERMET, estamos de volta! E hoje com mais um review pra você deste jogo que é sensacional! Small World! Também conhecido como Mundo Pequeno! O designer é o Filipe Keyart, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos e lá fora pela Days of Wonders É um jogo de 2 a 5 jogadores e vai levar ali 80 minutos a 90 minutos cada partida As mecânicas são controle de área, jogadores com diferentes habilidades, movimento de área e rolagem de dados E qual é a pegada do jogo? Cada jogador vai representar uma raça com poder especial que tem que dominar um mundo Cada lugar do mundo tem as suas regrinhas que influenciam nas habilidades especiais de cada raça Mas o bacana é que a sua raça vai ficando antiga e você precisa declinar ela Começaria a entrar essa extinção pra você poder pegar uma nova raça e continuar dominando esse mundo No final do jogo, ganha quem tiver mais moedas Vamos pro bloco 2 onde eu explico um pouco melhor as regras e mostro os componentes Cada jogador começa com 5 moedas de ouro Você tem que escolher uma das raças disponíveis Essas raças são embaralhadas e são juntadas cada raça com um poder especial Do topo até embaixo, pra cada raça que você não queira pegar, você tem que deixar uma moeda de ouro Então por exemplo, eu quero pegar o Wizards Fortified Eu vou deixar uma moeda de ouro aqui e vou pegar os magos fortificados Pra eu jogar nesse meu turno Assim que eu pego eles, a fila anda E o próximo jogador pode escolher qualquer uma dessas raças disponíveis Se ele pegar o Ghost, ele leva a moedinha também Toma cuidado na hora de selecionar, porque as moedas são pontos de vitória Se você gastar muita moeda pra poder pegar aqui, você diminui seus pontos de vitória A combinação que eu peguei é a seguinte Os magos, eles ganham pontos de vitória extra se eu controlar áreas com magia Que são esses pedaços do mapa que tem esse símbolo aqui Eu pego 5 peças de mago E a habilidade especial de fortaleza, de fortified Me dá esses tokens aqui pra eu poder fortificar minhas áreas Eles me dão mais um ponto de defesa quando for atacado e mais um ponto de vitória E ele me dá também mais 3 magos, eu vou ter um total de 8 magos Com os meus 8 magos na mão, eu vou começar a dominar as áreas do tabuleiro Como é que funciona a regrinha? Você tem que colocar o número de tokens igual ao que tem na área, mais 2 Onde não tem nada, basta eu colocar 2 tokens que eu domino a área Mas onde tiver uma outra facção ou os nativos Eu tenho que colocar o que tem ali, no caso 1, mais 2 pra poder dominar E tiro essa raça do jogo e domino essa área Essa área é importante pra mim Como eu sou mago, eu ganho ponto extra por dominar essa área Me restou mais 3 magos, eu vou pegar esses 3 e vou dominar essa outra área aqui Depois disso eu posso pegar minhas fortalezas e colocar nas minhas áreas pra proteger Assim que você acabar de colocar as peças, você vai fazer a sua pontuação Os magos ganham 1 ponto de vitória extra quando você domina uma área com magia No meu caso eu tô dominando essa aqui Então essa área vai me dar 1 ponto de vitória por eu ter magia 1 ponto de vitória por dominá-la E mais 1 porque eu tenho a fortaleza, eu vou ganhar 3 moedas de ouro ali Essa aqui vai me dar 2 porque eu tô dominando e porque eu tenho a fortaleza 5 e essa mais 2 porque eu tô dominando e minha fortaleza Eu vou pegar 7 moedas de ouro pra poder usar no meu próximo turno e pra já contar com 1 ponto de vitória Quando você não tiver mais peça pra retornar pra sua mão Pra continuar dominando as áreas, você pode botar a sua raça em declínio Quando você faz isso, todas as suas pecinhas entram em declínio Você para de jogar com ela, descarta e no seu próximo turno você vai escolher uma nova raça pra jogar Lembrando que essas áreas continuam fortificadas e você tem que tirar essas pecinhas daqui pra poder dominar Esse tabuleiro é o tabuleiro pra 5 jogadores, então ele tem 8 turnos Vão ser jogados 8 turnos e no final, vence quem tiver mais moeda Qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar pela primeira vez ou pra quem quer comprar o Small World? A caixa base vem com 14 raças e 20 habilidades especiais A rejogabilidade é bem grande, não tem necessidade de você comprar expansão Compra a caixa base, jogou bastante, compra uma pra dar um pump ali Eu já joguei tanto que eu já sinto necessidade de ter uma expansão pra ter novas combinações Mas pra você que vai jogar pela primeira vez, a minha dica é Escolha a raça com as habilidades mais fáceis que tem o maior número de tokens pra você usar Como você ainda não sabe como funciona a mecânica de tomar as áreas, você tá começando a jogar o jogo Quanto mais peça você tiver, mais fácil é de você poder entender e de expandir a sua raça e pontuar na primeira rodada Quanto maior a pontuação, mais moedinhas você ganha e fica mais fácil de você escolher outras raças mais pra frente no jogo Então enquanto você não ficar esperto nisso, a minha dica é essa Peguem raças que tenha mais tokens E qual é a minha nota pro jogo? Nota 8,5 Pra mim, Small World é mais um jogo elegante que a regra é simples Porém, com a variação de raças e poderes especiais, joga a estratégia do jogo lá pra cima Cada vez que você jogar, cada combinação que você pegar de raça e poderes especiais Vai ser uma experiência diferente no jogo Até a quantidade de jogadores influencia nisso, porque se você jogar com menos jogadores, é um outro tabuleiro É um tabuleiro menor, que dá uma experiência nova de como dominar as áreas Já tem uma expansão que dá pra jogar até 6 pessoas, que traz um tabuleiro maior Então é quase que um jogo novo E foi isso que me dominou em Small World A junção de mapas diferentes, com combinações de raças diferentes Se você pegar a expansão Underground, que é um novo mapa, com novas habilidades, relíquias e tal Tem um monte de coisa nova, o jogo ganha absurdamente Então, você tem que ter na coleção, é um jogo sensacional Clica no curtir, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e até mais!